A polícia mata pobre todo dia, chega de alegria, a polícia mata pobre todo dia, acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar, não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar, não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar, não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar, não acabou.